A semana do caráter continua no fim de semana. Vou dar dois desafios super fáceis para você fazer. O primeiro é usar a força da apreciação à beleza. Curta um pôr do sol, saia para caminhar e aprecia a beleza das flores. Olha o céu com um olhar atento ou então aprecia a arte, a música ou qualquer maravilha feita pelo ser humano. Compartilhe aqui conosco. O segundo desafio é usar a força da gratidão. Que tal escrever uma carta de gratidão a alguém muito especial ou simplesmente compartilhe aqui pelo que você é grato ou grata hoje. Deixe-me saber com essa última atividade da semana do desafio do caráter.